Vou no período de vida louca, tô de muletom, vi tuca, cabo, mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve nas novinha, se trombar com os coxinhas eu falo que sou MC o maluqueiro Favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro, tô fumando águas com os parceiros Nós atividade menor de comunidade, se tenta pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto nós é guito, vivo nos caminhos estritos, eu de quem nasci pros coxinhas que eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado, contra o estado de busque, é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado, aperta pro meu lado